Ele é um jogador extremamente habilidoso, veloz e de muita personalidade, mas uma escolha errada acabou levando sua carreira para um outro caminho. Apesar do currículo vitorioso e da qualidade, ele não imaginou que a carreira pudesse tomar tal rumo como foi. Mas afinal, o que aconteceu com o Everton? O motorzinho? Se aposentou? Ainda joga? Fica tranquilo que eu vou te contar, só que antes, se você não é inscrito do canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho, e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Se inscreveu? Tudo pronto? Agora vamos lá! Antes de falar da situação que o jogador está hoje, é importante a gente lembrar um pouquinho da carreira do Everton, então vamos lá! Everton Cardoso da Silva, mais conhecido apenas como Everton, nasceu em Nortelândia, no Mato Grosso, em dezembro de 1988. O Everton começou sua carreira no futebol aos 13 anos no Paraná, e 5 anos depois ele já brilhou na Copa São Paulo de Futebol Júnior. E o futebol que ele mostrou no principal torneio de base do país, que é a Copa São Paulo de Futebol Júnior, já fez com que então o treinador levasse ele direto para o time de cima. Curiosamente, o treinador na época era o ex-goleiro Zete, que passou pelo São Paulo, Palmeiras, enfim. Ele fez boas campanhas com o Paraná, chegou no Flamengo em 2008, e o Everton, apesar das lesões que atrapalhavam muito ele, foi útil ao Flamengo, inclusive foi campeão brasileiro naquele time lá em 2009. O Everton então trocou o Flamengo pelo futebol mexicano, onde ele defendeu o Tigres, passou também pelo Botafogo em 2011, onde jogou muito bem, e depois teve uma passagem pelo futebol asiático e também pelo Atlético Paranaense. E depois de boa passagem pelo Furacão, ele chegou ao Flamengo com outro status na verdade. E ali então ele ficou de 2014 a 2018, se mostrou um jogador muito versátil e importante, e que não tinha mais espaço justamente por conta das suas lesões. Mas em 2018, num impasse com o Flamengo, ele resolveu deixar o rubro negro carioca e assinar com o São Paulo. Embora a diretoria do Flamengo quisesse que o jogador continuasse no clube, o São Paulo pagou o valor de 15 milhões de reais e pesou a vontade do jogador. O Everton chegou ao São Paulo e disse que chegava num time que iria brigar por títulos, e a torcida do Flamengo, bom, não pegou nada bem com essa declaração do jogador não. Apesar do bom começo dele no São Paulo, onde ao lado do Diego Souza, Nenê e Reinaldo formaram um quarteto que parecia que iria engrenar, o jogador na verdade acabou vendo justamente o seu ex-clube, o Flamengo, começar a ganhar títulos e títulos tanto importantes como Libertadores e dois brasileiros seguidos. Enquanto isso, o Everton acabou perdendo o espaço dele no São Paulo devido às suas lesões musculares. No Grêmio, ele também não conseguiu ir bem, sempre com problema físico, não conseguia se firmar no time, e por isso ele acabou sendo emprestado então ao Cuiabá no começo de 2022. Depois de um começo instável no Cuiabá, o Everton então acertou com a Ponte Preta para a disputa da Série B, e na Macaca muito se esperava dele, viu? Mas uma grave lesão sofrida pelo jogador acabou decretando o seu afastamento dos gramados de seis a oito meses. Pelo menos esse é o prazo inicial para ele voltar, e a gente torce para que seja mais rápido que isso. Como ele está em fim de contrato com o Grêmio, o jogador deve ter o contrato renovado por conta da lesão, e isso irritou um pouco a torcida gremista, que entende que o jogador, por lei, vai ter o vínculo renovado, mesmo não estando jogando nem pelo Grêmio para ajudar o clube. O Everton agora trabalha para se recuperar, e um jogador que saiu do Flamengo em busca de um time que disputasse títulos vê justamente o contraste gigante, pois nas equipes que ele passou ele não conseguiu ganhar mais nenhum título de expressão nacional. Na verdade, ele só ganhou um título, que foi o Campeonato Estadual com o Cuiabá, enquanto o Flamengo ganhou dois brasileiros libertadores, e esse ano, ao que tudo indica, vai ganhar mais títulos. Tomara que o jogador se recupere e possa voltar a jogar bem, pois o Everton é muito talentoso, e falar da água que já passou por baixo na ponte é fácil comentar resultado, mas naquele momento ele achou que era o mais saudável para sua carreira e acabou escolhendo do errado. Mas o futebol é isso, escolhas. Mas e você, acha que o jogador errou ao deixar o Flamengo? Se ele estivesse lá, será que ele teria sido campeão ou titular nesse período no Flamengo? Teria tido mais sorte com essas lesões? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, e não vai esquecer também do like no vídeo, beleza? Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, valeu e tchau, tchau!